Hoje no Quintas do Breja vamos mais uma vez naquelas histórias de mitos ou verdades. Cerveja escura realmente é mais forte? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos esclarecer uma daquelas dúvidas que ainda são pertinentes no dia de hoje. É aquela história de que toda cerveja escura é forte. Basta olhar para uma cerveja que é bem escura e a pessoa falar, isso é uma cerveja forte. Mas a resposta para tudo isso é não. A coloração da cerveja não tem nada a ver com a cerveja ser forte ou ser fraca. Um dos exemplos clássicos disso são as cervejas belgas. Por exemplo, a Gold Stang Ale, que é uma cerveja clara e ela é bem alcoólica. E em contrapartida tem a Guinness, a Dry Stout da Guinness, que é uma cerveja bem escura, que na aparência você acha que é uma cerveja bem encorpada e bem forte e ela é totalmente ao contrário. Ela é bem leve e tem um teor alcoólico baixo. Então vamos parar com essa história de ficar repetindo aí que toda cerveja escura é cerveja forte. Estamos entendidos? E para brilhantar o vídeo de hoje, eu trouxe o estilo Munique Dunkel da cervejaria Ravash, que é um bom exemplo do que eu estou falando. Uma cerveja escura, um teor alcoólico baixo, 5,3, e um amagô baixo. Portanto, não é uma cerveja forte. E lembre-se, não é o malte torrado que vai trazer mais álcool para a cerveja, e sim a quantidade total de malte utilizado. Até porque, na fabricação da cerveja escura, a quantidade de malte torrado utilizada é bem pequena. Esse estilo Dunkel, que tem origem em Munique, mas ficou muito conhecido na Baviera, é uma laguimaltada escura e que traz um leve sabor torrado. Então vamos ao que interessa. Vamos abrir essa belezura. Vocês podem ver que ela tem uma coloração bem escura. Ela não chega a ser uma coloração preta, mas é uma cerveja escura. E você já sente esse... Como eu falei, ele tem um aroma também que traz um chocolate, um caramelo. E no sabor, aquele torrado que eu falei para vocês no vídeo. E como dica de harmonização, vai aquela bela carne assada de panela. Inclusive, se você quiser fazer aquele molho da carne com a cerveja, também fica muito bacana. Com relação a sobremesas, se você prefere, aquelas mais doces, tipo pudim e pavê, acompanham muito bem também. Principalmente se elas tiverem adição de chocolate e de café. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, curta. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o nosso sininho para receber as nossas notificações. Então, se você não precisar sair de casa, fique em casa. E se quiser abrir uma cerveja, abra um vídeo nosso e tome essa breja junto com a gente. Valeu? Um abraço!